Salve, salve rapaziada, beleza? Começando mais um vídeozão aqui no canal do Pedro, então se você for novo já se inscreve, deixa o seu like, tamo junto, é nóis, hein? Seguinte galera, vim aqui no cabeleleiro, certo mano, pra tá botando aquela régua novamente, certo mano, que a régua já tava saindo, né rapaziada? E mano, sem a régua a gente não pode ficar, fechamos parceiro? E é o seguinte, a gente vai tá indo na escola agora, certo mano, tá indo buscar rapaziada mano, o Gabriel, porque galera mano, tem novidade e é uma novidade muito top, beleza rapaziada mano? Eu acabei de comprar uma coisa muito top, beleza mano, eu não vou tá falando pra vocês o que que é rapaziada, a gente vai tá indo buscar junto, certo mano, pra vocês verem o que é, fechou rapaziada mano? E mano, eu vou falar pra vocês, é uma coisa muito top galera, opa, calma aí que a XT não é África não rapaz, a XT aqui mano é bicho pesado hein galera, cê tá maluco mesmo hein doido, ó, será que vem o Grausão agora? Toma, chamou, levantou, calma aí parceiro, deixa eu passar aqui né tio, toma, agora hein, nossa, eita, que peso rapaz, caramba doido, devagarzinho aqui, devagarzinho aqui rapaziada, ó, toma, 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 neutrão, mandei o neutro rapaziada, ó, toma, na lenta, ah moleque, se tivesse com uma placa rapaziada mano, já tinha arrancado era tudo, entendemos parceiro mano, só que é o seguinte rapaziada mano, pra tá indo buscar essa nova coisa que eu comprei rapaziada mano, eu tenho que chamar outra pessoa pra vir comigo, beleza? Então mano, o Gabriel acabou de largar da escola, já vou tá passando aqui, certo, pra ele tá indo lá comigo galera, deixa eu pegar o caminho certo aqui da escola meu parceiro, que toda vez eu erro velho, cadê, por aqui, calma aí parceiro, deixa eu passar aqui tio, deixa eu passar, vamos chegar lá como rapaziada, ó, ó, mano, ele vai gostar rapaziada, do que eu comprei, tá ligado mano, e vocês também, principalmente eu né galera, mano, eu gostei demais, e a gente já tá chegando aqui, certo meus parceiros mano, mas cadê aquele cara? Ó, fala meu parceiro, beleza cara? Salve! E aí, você tá bem? Muita aí parceiro, muita aí na moto aí Ô, deixa eu falar um bagulho pra você Qual foi as matérias que você estudou hoje? Português, matemática e geografia Geografia? Qual é a melhor, qual é a melhor matéria pra você? Fala pra nós Faz, é, a melhor, eu tenho duas É, você tem duas, peraí, calma, peraí, você tem, uxi, uxi Ó, olha isso véi Peraí, peraí, peraí Não, você não vai mexer na moto dos outros, né mano? Não, eu quero ver o que tá acontecendo aqui, a combinação perfeita aqui, viu? Pra quê? Combinação perfeita, um a minha ou a tua? É Não, mas não pode mexer não, lindo, eu não sabia de quem que é, peraí, deixa eu ver aqui Vixi, tá mais aberto Não entra não, louco, você tá ficando doido Ué, vamos embora, muta aí que é melhor o que nós faz, caramba, doido Tá ligado que você não pode se atrasar e daqui a pouco é sua aula Não, 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 é rapidão, eu só vou tá indo lá, vou tá pegando isso, tá ligado? E vou tá voltando, nossa mano, é lá na Globo Isso o quê? Ah, você vai ver também, você não sabe o que é, mas você vai tá vendo o que é, beleza? Então fica calminha e bem tranquila aí que você vai ver, meu parceiro E é o seguinte, voltando ao assunto As duas matérias que você mais gosta Já fala pra nós aí, mano Português e matemática É? É Rapaz, mano E rapaziada, eu quero saber de vocês aí, mano Qual a matéria favorita de vocês, tá ligado, galera? Já fala aqui nos comentários, já comenta aí, certo, mano? Qual é a matéria favorita de vocês, beleza, meu parceiro, mano? Eu sei que tem muita gente que vai falar que não gosta de matemática, tá ligado? Porque, mano, matemática tá ligado, mas... Ô, Gabriel Não, mas aí é um ponto, né? Depende do professor, né? Ah, depende muito do professor saber ensinar, né? Tem isso, né? É Ah, tipo... É Beleza, beleza, concordo plenamente com você, tá ligado? Isso daí que o Gabriel falou, rapaziada, mano Tá mais do que certo, vai depender muito do seu professor, entendeu, mano? O meu professor é ótimo E é? Um nota 10, então? É Ah, então você estourou e não tem jeito, meu parceiro, você fala Aham Ah, então tá suave E galera, mano, é o seguinte Vamos tá chegando aqui, certo, na casa do cara Rapaziada, ele falou, mano Que já tá ali na frente esperando a gente A gente só pode pegar Certo, galera, mano? Tipo assim, ele não vai tá aí em casa que ele tá trabalhando Mas ele deixou aqui, rapaziada, né? Na frente da casa dele Ninguém aqui mexe em nada, tá ligado? E é o seguinte, deixa eu só tá achando a casa qual que é Aqui, ó, passei Passei Pera aí que eu vou tá fazendo a volta Aqui, ó Aqui, galera A nova aquisição do pai Pera aí, parceiro, não desce não, mano A nova aquisição do pai, velho Uma bike motorizada Só que essa daqui é diferente, galera Olha isso, meu parceiro Mano, essa daqui é uma É uma monarca, que é? É Tá ligado? É top, né não? Ó o adesivinho aqui, ó Que tem, ó Só que é o seguinte, Gabriel Uma coisa que eu não gostei Eu acho que eu vou tá mudando a cor dela O que que você acha? Rapaz, você gosta muito de vermelho, né? Então faz o que você quiser Ó, tipo assim, mano Um vermelho, tá ligado? Um... Tipo um preto Vai Tá ligado? Mas isso daí não vai ser agora Isso daí não vai ser agora, tá ligado? Eu vou na modinha Olha Não, você... Nossa, rapaz, mano Olha isso, galera, mano E ela é boa Ô, Gabriel Ela é boa demais pra empinar, velho Olha isso, mano E é? Mano, ela é top demais, rapaz Era essa bikezinha motorizada, meu parceiro Deixa eu passar aqui no poço, mano Pra gente tá podendo colocar uma gasolina nela Vem cá, vem cá Chega aí, chega aí Eu vou aproveitar e comprar algumas coisinhas Você vai comprar o quê? Um lanche pra nós Ah, você vai fazer a boa pra nós hoje? Pra meu sarro Ah, tá ligado, né, meu parceiro? Então faz o seguinte, ó Deixa eu ir lá Você abastece aqui Você abastece aqui Abastece aí que eu compro, parceiro Então demorou, então Deixa eu botar outra moto aqui, galera Mano, pra tá abastecendo tudo certinho, né, galera? Vou tá abastecendo a XT também, né, meu parceiro? Mano, que tá sem gasosa E é o seguinte, mano Só esperar o frentista vir ali, galera Pra tá podendo abastecer Mano, olha essa bike motorizada, galera E ó, deixa eu falar um bagulho pra vocês, mano Ela tem até retrovisor Ele falou pra mim que não sabe Onde que tá os retrovisores da bike motorizada Ele vai tá procurando E assim que ele encontrar Ele vai tá me dando, beleza, rapaziada? Vai tá me entregando Não me dando Entregando Certo? Então a gente vai tá podendo colocar Os retrovisores Certo, mano? Vai ficar top demais, rapaziada Caramba, mano E aí, comprou? Comprei Rapaz, bistrô da GoPro Comprar lanche, né? Hã? Eu gosto do lanche empurrado, né? Ai, Deus! Você é louco, rapaz Mas é o seguinte, galera Vamos esperar Esse aqui é o seu, ó Cadê? Eu vou tirar logo Eu já vou Vou tirar logo o meu aqui, né? Tirei, tirei Você comprou um hambúrguer pra mim? Você comprou um hambúrguer pra mim? Comprei Então é o seguinte, ó Peraí, peraí, peraí Não tira agora, não Que eu vou mandar o cara abastecer aqui, tá ligado? E já eu volto aí pra nós comer Certo, rapaziada, mano? Vamos mandar o cara abastecer aqui A bike motorizada E a XT Pra gente tá podendo ir pra casa, beleza? Vambora, cadê? Abre aí, parceiro Abre aí Que eu quero meu lanche, velho Abre Cheio de fome, mano Cheio de fome Abre Pega aí o seu Ah, moleque Esse lanchão Tá, muito é do gosto Acertoso, velho Caramba, doido Você fez a boa, hein, Gabriel? Da próxima vez Quando eu for te buscar na escola Sabe pra onde é que eu vou te levar? Pra onde? Você que vai ter que adivinhar, meu parceiro Ah, rua do grau Não Pra comer, pra comer Vou te levar no lugar Ah, McDonald's Ah, acertou, meu parceiro Eu vou tá indo te levar lá, fechou? Só que é o seguinte, mano Já terminou, meu? Já terminou? Ó, vamos fazer o seguinte Será que essa bike motorizada dá pra dois? Vem cá Muita aqui comigo pra ver se dá Deixa eu ver Deixa eu ver Chega aqui Ah, moleque Dá pra gente andar junto, Gabriel Caramba, doido Ué, olha o grauzão dela Você tem que ter a moto lá Não, ela vai voltar lá, parceiro Tá ligado, tá no posto Ninguém mexe Olha isso, Gabriel Olha o grauzão dela Não é top, não? Olha Ah, minha Maria Galera Peraí, peraí Oi Manda o grau de novo Peraí, peraí, peraí Deixa eu mandar de novo, parceiro Deixa eu pegar a subina aqui, ó Deixa eu pegar a subina aqui, certo? Vai pegar pelo cantinho da lombada Mas você vai ver que o pai é bom, fio O pai é desenrolado no grau Toma Puxou Mandou Pelo cantinho de lombada, ó Ai, ó Ai, Calica Rapaz, mano O bichinho é desenrolado, véi Vamos entrar no posto, galera Ó, ó, ó Entrou no posto Toma Mano, essa bike motorizada aqui, rapaziada, mano Eu não vou dar fim a ela nunca, beleza? Só que é o seguinte, Gabriel Vamos tá indo lá em casa Que eu vou tá aproveitando Bora Pra tá podendo lavar ela, tá ligado, mano? Já vou dar uma lavada nela, certo? E nós, rapaziada, mano Vai tá dando um rolê top com ela, beleza? Um rolezão noturno O Gabriel tem uma também, né? Uma dessa? Uma dessa ou da outra? Da outra, né? Da outra Nós vamos providenciar uma dessa Devagar, mano Ó Nós vamos providenciar uma dessa pra você Beleza, mano? É Tá ligado, né? Que quem tá é nóis, meu parceiro Mas, rapaziada, vambora Vamos pra casa, certo? Vamos botar todos os veículos pra fora E vamos dar aquele talento É, rapaziada, mano É o seguinte Estamos chegando aqui em casa, beleza? Vim pra minha outra casa, galera, mano Essa casa aqui Certo, meus parceiros? Mano, eu trouxe meus carros pra cá Porque, galera, mano Fica mais fácil Pra gente tá podendo guardar nossos veículos aqui, beleza? E é o seguinte, mano O Golf tá aqui A Saveira tá aqui A África, rapaziada Tá lá na minha outra casa, beleza? Só que é o seguinte, mano Vamos deixar essa bike motorizada aqui, galera, mano Certo? Mano, eu conheço esse carro Eu conheço esse carro, Gabriel Não, conhece não Conheço sim Conheço sim Da nossa mãe, né? Hã? Da nossa mãe? Da nossa mãe, rapaz Você não é nem meu irmão Você é louca Que da nossa mãe Esse carro é meu, maluco Deu Sai daí Peraí Esse carro é meu, parceiro Você é doida Você tá ficando louco Beleza Essa pocha aqui agora é minha Não, 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 não Não pega a poche, não Toma seu carro lá Sai, sai, sai da poche Não, nem encosta aí, parceiro Você é doida Olha, mano As ideias de esse cara, rapaz Só que é o seguinte Gostou do homem? Ah, gostei Gostei do homem Você é doida Gostei do carro, rapaz Só que é o seguinte, galera, mano A garagem do pai Oi? Isso é porque eu só tava testando ele Vixe, lá ele Certo, mano A garagem do pai, Gabriel Como é que tá? Isso é porque as motos não tá aqui, tá? Quando as motos te verem aqui Você vai ver E é o seguinte, rapaziada Mano, eu vou tá ensinando visão por aqui, beleza? Espera bem que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou do vídeo, mano Deixa o seu like Certo, rapaziada, mano Até o próximo vídeo É nóis, tamo junto Falou, valeu E fui E agora partiu tomar o banho Pra ir pra escola Falou, é nóis Fui